Música Olá, seja muito bem-vindo. Está começando mais um Atletas Noir na tela da sua TV Boas Novas. Uma parceria, como vocês sabem, entre a TV Boas Novas e a missão dos atletas de Cristo. No programa de hoje nós temos já o famoso quadro Atleta por Ele Mesmo, com o jogador de futebol Elvis Bittencourt, ex-ituano. No quadro Atletas em Campo nós vamos ver os detalhes do Congresso Nacional de Atletas de Cristo, que esse ano vai ser em Belo Horizonte. Lewis Hamilton fatura seu terceiro título mundial de Fórmula 1 do GP dos Estados Unidos. O Brasil cedia a primeira edição dos Jogos Mundiais Indígenas. E os nossos atletas voam baixo no Mundial de Atletismo Paralímpico de Doha, no Catar. E a cega mais rápida do mundo é o destaque hoje no Momento Olímpico. Você vai ficar por dentro de tudo o que rolou no Campeonato Brasileiro, e o que ainda vai rolar nas semifinais da Copa do Brasil amanhã. Participe com a gente de Atletas, você pode participar de diversas formas. Você pode mandar um e-mail para atletasnoar.tv e concorrer aos nossos grindes. Você também pode participar do programa acessando o site atletadecristo.org. Lá você vai encontrar informações sobre as missões do Atlético de Cristo, projetos, novidades, e também tem a nossa loja virtual com nossos produtos personalizados. É isso aí, os produtos que vão aparecer sempre aí na sua tela, você pode entrar lá, você está vendo aí, tem a camisa, a squeeze nova que a Miriam trouxe hoje para a gente, que tem lá na loja virtual dos Atletas de Cristo já. A mochila, o boné e a Bíblia. Miriam, mostra para a gente rapidinho ali, só levanta um pouquinho a Bíblia, a Bíblia nova que você trouxe. Olha aí, essa é a Bíblia, a mais recente versão da Bíblia dos Atletas de Cristo que você já encontra lá no site virtual dos Atletas de Cristo. E a outra Bíblia, se a gente puder mostrar de novo ali rapidinho, a outra Bíblia é a que você ganha escrevendo para a gente. Essa daí, em breve a gente vai receber, se Deus quiser, as novas Bíblias, o pessoal vai mandar para a gente. E essa daí é a Bíblia que você vai ganhar. Não é sorteio, né, Nath? A gente sempre lembra que você escreve, você pode ganhar. Você escreveu, a gente faz o contato de volta, você manda o endereço de entrega e a gente manda para você a Bíblia. Outro modo de você também falar com a gente agora é usando o WhatsApp. Você pode mandar mensagens, vídeos, fotos, áudios para a gente. Tudo isso pelo DDD 21 979864957. 21 DDD 979864957. E já tem gente participando. Quem fez isso foi o Pastor Gildo. Está ele na foto, de Kimono Azul. Pastor Gildo é de Rio Branco, no Acre. Grande abraço, Pastor. Obrigada pelo seu contato. Participa sempre com a gente, que você é sempre muito bem-vindo. No quadro Atleta por Ele Mesmo de hoje, vamos conferir o testemunho do jogador de futebol, Elvis Bittencourt, que já atuou na base do Flamengo e foi campeão paulista com Ituano. Confira. Eu sou o Elvis Bittencourt, conhecido como Elvinho, jogador de futebol. Desde de novo, era só bola. Bola. Meu pai ia me dar carrinho, ia me dar outras coisas. Não queria. Era só bola. Ia jogar bola na rua, golzinho. Se deixasse era 24 horas. Não tinha nem escola. E saía da rua, era para o campinho de areia. Do campinho de areia, era para o salão, onde eu cresci no futsal. E o futsal, se deixasse até meia-noite ir para o campo, eu iria. E o que me despertava também, meu pai. Meu pai também gostava muito de futebol. Sempre falava sobre futebol. E falava muito do Garrincha. E eu comecei a ver aquilo, vídeos pequenininhos, ver vídeos, essas coisas. Aí eu colocava na garagem de casa, eu colocava cadeiras, mesas. E começava a dribar as cadeiras, as mesas, a chapeuzinho, a dar elásticos. Aí jogava sozinho. Saí de casa, fui para Brasília, voltei para o Rio de Janeiro, onde eu encontrei o Senhor Jesus Cristo, os atletas de Cristo que tinham dentro do clube, do CFZ. E conheci ali a palavra, comecei a pegar e tal, mas entrava no ouvido e saia por outro. E não vivia. E aí ocorreu um transtorno com o empresário, que achou que eu fui atrás de outro, mas não foi isso que ocorreu. O empresário que foi atrás de mim. E como eu não tinha o Jesus no coração, era tudo do meu jeito. Tudo do meu engano, né? Porque nós somos enganosos, o coração do homem é enganoso. Aí eu voltei para Brasília. Voltei para Brasília e preferi até ganhar menos do que eu ganhava aqui no Rio de Janeiro. Pelo orgulho do homem, da pessoa, larguei toda aquela angústia do coração, aquela mágoa. E voltei para cá. Aí quando eu voltei para cá, aí aonde foi que peguei firme de vez. Pelo sonho que estava acontecendo com a minha mãe, aí eu fui para o atleta de Cristo, que era aqui na barra, IBC Barra. Aonde todas as segundas-feiras, cada segunda-feira que eu ia naquele culto, era algo que Deus estava me falando naquela semana. Dizia, ó, essa semana vai ser assim, essa semana vai ser essa. Através da minha noiva, através do pastor Cláudio, outros pastores que iam lá pregar, todas as segundas-feiras. E nesse processo, foi aonde que eu comecei a aceitar Jesus Cristo. Aonde eu queria caminhar com o Senhor. Vieram para me fazer teste no Flamengo. Eu falei, já passei, já consegui. Porque o que Deus falou, vai concretizar. E Deus usou um sonho para falar com a minha mãe. E aquele sonho se concretizou. Só que não foi fácil. Fiquei cinco meses, quase seis meses, fazendo teste lá no Flamengo. E como se eu fosse o homem do passado, que eu desistiria de tudo, porque a palavra do Senhor diz, né, a fé, o justo vive pela fé. Mas aquele que recua, a alma do Senhor não tem prazer. E eu fico me perguntando, imagina se eu não aceitei Jesus. Imagina se eu não vivesse o caminho de Jesus. Porque o futebol foi só um propósito para mim aceitar Jesus. Foi um propósito de estar falando do amor de Jesus. Foi um propósito de estar aqui hoje, compartilhando o que Deus fez na minha vida e na vida de cada um de nós. Aceitei a Jesus, como o único suficiente salvador da minha vida, em 2011, que eu estava pelo Flamengo. Aí saí do Flamengo, aí passei para o Tom Bense, de Minas Gerais. Aí lá onde eu aprendi muitas coisas aqui com o Senhor Jesus, saí de lá e tive uma grande oportunidade de nunca imaginar que eu estaria pregando com um amigo meu desde o CFZ de Brasília, em hospital, falando do amor do Senhor Jesus, em hospitais. Depois que eu saí do Rio, do Tom Bense, a gente subimos o time da segunda para a primeira divisão. Tive essa oportunidade de estar falando do amor do Senhor Jesus em um hospital, junto com o Simon, um amigo meu, de infância. Aí do Tom Bense, participando do Campeonato Mineiro, ficamos em quarto. Deus me deu a oportunidade de ir para o Ituano, de São Paulo, em 2013, onde nós jogamos a Copinha. Em 2013 não fomos bem, mas Deus tem nos honrado em 2014, onde o time de interior, de baixa expressão, foi campeão, onde bancaram grandes times da primeira divisão, São Paulo, Palmeiras, Corinthians. e eu pego o futebol como instrumento, pois lá tivemos a oportunidade de honrar e glorificar o nome do Senhor. Aí de lá, saí do Ituano, fui para o Atibaia, em 2015, no começo do ano, joguei a A3 do Paulista, e Deus deu mais outra oportunidade, estar sempre ali, comentando, falando do nome do seu amor, ser um grande missionário aqui nessa terra. e lá Deus honrou mais uma vez, aonde subimos o time da A3 para A2, e agora Deus sempre vai abrindo portas, essas portas que eu vou passando, e aonde vem o temorzinho, que a gente é falho, mas Deus dá força, e sempre compartilhando o teu amor. E a última vez, estava no Juventus agora, em 2015, na reta final aqui, no Cabo Paulista, e mais uma vez tive a oportunidade de estar compartilhando no nome do Senhor, e estamos aí, na luta, cada dia, a cada momento, o grande sonho sendo realizado, pela vontade de Deus, e estar honrando e glorificando o seu santo nome, em todos os lugares que nós passamos. Eu sou Elvis, que tem for, Elvinho, também sou um atleta de Cristo. Aí, mais um testemunho de um atleta de Cristo, Miriam, eu achei muito interessante, já que você destacasse, ele ter a percepção, de perceber que talvez, o futebol tenha sido uma maneira de Jesus alcançá-lo dentro ali das reuniões dos atletas de Cristo, que acontecem em muitas concentrações, e que foi o caso dele em vários clubes, como ele falou ali. O que eu achei mais interessante no testemunho dele, é que ele é muito consciente do papel dele, como jogador de futebol. Ele fala ali que aquilo ali é uma ferramenta para ele. Então, é como a fala dele, dá a entender que eu sou o missionário que joga futebol. Por acaso, o que eu escolhi para falar do amor de Deus, é o futebol, o talento que Deus deu para mim, então eu vou usar isso aqui que eu sei para poder falar do amor de Deus. E ele tem sido muito bem sucedido, falou várias experiências ali por onde passou, ele tem falado isso, e o seu testemunho tem feito com que seus amigos, seus companheiros de clube tenham percebido, percebam essa fé dele, esse testemunho. Nathana, outra coisa que eu queria destacar é a importância também de ter alguém sempre próximo, alguém discipulando, mesmo quando não está na mesma cidade, mas que acompanha, que é o caso, quem trouxe o Elvinho também foi o pastor Claudio Antônio, que sempre traz atletas cristãos aqui, que ele mesmo discipula, inclusive no caso do Nixon, foi um dos primeiros que ele trouxe, o pastor que é pastor da igreja Espaço Oficina da Vida aqui em Curicica, pertinho da nossa TV. E ele mesmo com jogadores longe, não necessariamente no Rio de Janeiro, às vezes até em Portugal, como foi o Romarim que passou aqui recentemente também, ele está sempre acompanhando, ele está sempre discipulando, e isso faz com que ele tenha muitos atletas e missionários também por onde esses jogadores vão. É verdade, isso é muito importante porque o atleta ele vive uma vida de balada, de badalação, é sempre bom ter acompanhamento de um mentor, uma pessoa que vai direcionar sempre quando a pessoa erra, que vai dar aquela palavra de conforto também quando vieram os momentos ruins e sabe que o atleta vive de fases, às vezes ele está muito bem, às vezes ele está muito mal e ele realmente precisa de alguém para dar esse conforto ou para chamar atenção mesmo o que tem acontecido continuamente. A gente tem percebido muito bem, se trabalha bem legal, a gente torce para que o Elvinho consiga ter mais sucesso na sua carreira, que ele possa ir para um grande clube e jogar muita bola e falar muito da palavra de Deus para quem vier. Esse é sempre o nosso desejo, que Deus continue abençoando sua vida e o Elvinho e também do pastor Cláudio Antônio que sempre tem discipulado muitos atletas e tem feito isso muito bem para a glória de Deus. Bom, vamos mudar de assunto agora porque agora o assunto, rapaz, é velocidade. Lewis Hamilton venceu o GP dos Estados Unidos e garantiu o título mundial de Fórmula 1 de 2015. E olha que ainda faltam três etapas. O problema dos concorrentes que agora são só testemunhas da festa do inglês. No circuito de Austin, Nico Rosberg chegou em segundo e Sebastian Vettel em terceiro viram de pertinho e comemoração do novo tricampeão mundial. Felipe Massa não terminou a prova e Felipe Nasser ficou em nono. Vamos ver alguns dos melhores momentos do GP dos Estados Unidos. O que aconteceu neste final de semana. Para começar, só para começar a falar, foi um GP muito conturbado por causa da chuva, né? Está tendo um problema muito grande. Acho que o furacão Patrícia, se eu não me engano, é sempre o nome de mulher. Não sei por que o nome de furacão sempre é de mulher, Miriam. Porque o nome nunca causa confusão. E aí, rapaz, foi muita chuva, isso adiou até o treino classificatório, mas a corrida acabou acontecendo. E aí, lá, primeira curva, rapaz, o Hamilton alcançou o Rosberg que largou em primeiro e já deu um chega para lá nele que ele teve que parar fora da pista. Olha aí, ó. Mais um replay da largada, o Hamilton largou do ladinho dele e já foi, já emendou ali na primeira curva. foi empurrando ele para lá. Foi muito agressivo. logo de primeiro. Mas a corrida, de qualquer forma, foi emocionante de um modo geral. Porque você vê aí, a RBR, o Daniel Ricardo e o Kvyat, os dois, da Red Bull, deram muito trabalho para o pessoal da Mercedes desde o início. Porque eles se deram, o carro da Red Bull se deu muito bem com a pista molhada. E isso deu um trabalho muito grande para as Mercedes, do Rosberg e do Hamilton. É o que a gente pode dizer, né? Antigamente, o carro da RBR, ele era melhor em pista de alta velocidade. Agora eles são melhores em pista molhada porque o sistema de frenagem é um pouco melhor, a tração do carro é um pouco melhor. E eles acabam complicando a vida do pessoal que está querendo disputar títulos e a Red Bull não está mais tão dominante como esteve na época do Vettel. Mas ainda dá um trabalhinho dependendo da pista que eles pegam. E aí, rapaz, foi um perde-ganha lá na frente tremendo. Porque a gente não pode esquecer do Vettel também que estava vendo de perto aquela briga ali entre os quatro. As posições foram trocadas várias vezes. As posições foram trocadas várias vezes realmente, Miriam. Lá na frente e o Vettel só ali de olho acompanhando o que estava acontecendo ali na frente. Muita gente rodando. Olha o Rosberg aí. E essa foi a falha que decretou praticamente o título do Hamilton. Porque o Rosberg estava na frente nesse perde-ganha lá na frente. Teve vários safety cars entrando na pista. E também o virtual que é aquele que o carro não entra mas pelo computador eles estão sabendo que ninguém pode ultrapassar ninguém. Nesse perde-ganha o Rosberg estava a oito voltas do final. Estava em primeiro. O Hamilton em segundo. O Vettel já vinha na cola. Mas aí o Rosberg teve aquela falha. Espalhou ali. Pegou uma parte. A pista já estava pouco seco e pouco molhada ainda. Ele foi na parte molhada um pouco. Espalhou. E aí o Hamilton agradeceu. Passou direto. E conquistou o seu tricampeonato. O Rosberg deu uma entrevista falando que esse erro ele nunca cometeu na carreira. Justamente na corrida que deu o título para o Hamilton. O esporte tem nessas coisas. Em segundos a coisa pode mudar radicalmente. Quem está na frente pode perder e em um segundo e dois segundos a situação pode mudar totalmente. Legal. O Hamilton que agora alcançou a Ayrton Senna em número de vitórias. Nelson D'Auque, Nick Lauda, alguns dos grandes pilotos da história que tem três títulos e aí daqui a pouco vai na busca do Vettel por exemplo que tem quatro do Alan Proust que também tem quatro O Xume tem seis O Xume tem muita coisa para fazer ali é muita coisa tem que comer muito feijão com arroz ainda para chegar nele. Mas vamos ver então a classificação Amir. A Mercedes já levou o título de construtores e Hamilton de pilotos mas a contagem de pontos segue até a última rodada. Vamos ver como é que está a tabela após a 16ª etapa? Isso aí, a 16ª etapa concluída e o Lewis Hamilton já campeão com 327 pontos tricampeão mundial de Fórmula 1 10 vitórias rapaz em 16 corridas é muita coisa merecido. Agora a briga está pelo segundo lugar Acho que é um campeonato incontestável para ele. Certamente Sebastian Vettel em segundo com 251 pontos o Rosberg vai ter que correr atrás para conseguir chegar na vice-liderança com 247 mas está pertinho ainda da Kim Haikkonen com 123 já muito distante o pessoal brigando pela quarta posição bota 111 Massa 109 e o Daniel Kvyat com 76 em sétimo lugar ali no campeonato Virando a página aí por um mundial de construtores a Mercedes já é campeã há algum tempo 574 pontos Ferrari com 374 é só 200 pontos de diferença mas a Mercedes sobrou Williams com 220 Red Bull Racing com 150 e a Force India fechando o quinto lugar com 102 pontos no mundial de construtores legal vamos para o intervalo vamos lá na volta tem Congresso Nacional dos Atletas de Cristo e a gente vai ver também os resultados parciais do Brasil no Mundial de Atletismo Paralímpico em Doha no Catar e também a história da SEGA mais rápida do mundo no momento olímpico voltamos já eu quero mais mais alegria mais mais boas novas mais mais paz de Deus pra mim amém amém